Gente, hoje eu trouxe vocês num lugar muito especial, que muitos estão curiosos, inclusive, me perguntando. Não, não vou morar aqui, mas vai ser um lugar meu aqui em São Paulo, né? É um lugar que eu pensei pra quando viessem os filhos e, bom, tudo mais. Vou mostrar pra vocês, pra que vocês sempre estiveram presente em todas as minhas realizações e conquistas, então, nessa não seria diferente. Até porque eu acho que eu, como influenciador, tenho que sempre mostrar que sonhar, acreditar e realizar é uma questão de não desistir, certo? Então, eu espero que vocês fiquem orgulhosos, que parte de vocês aqui, parte disso aqui, tenha a mão de vocês aí me apoiando em muita coisa. Preparados? Não reparem nas bagunças aqui do jardim, porque ainda vai ter algumas mudanças. O bom é que ninguém nunca morou nessa casa. A família construiu ela, pessoas do coração muito bom, da energia linda. Mas é isso, tá? Preparados? Um, vamos, vamos! Bom, tá aqui o que a gente vai fazer, né? Vai quebrar essa parede, transformar, vai levar a casa mais pra lá. Essa cozinha vai abrir, porque a casa é toda dividida. Vem, vou mostrar tudo pra vocês. Aqui seria a sala meio televisão, tá vendo? Aqui tem mais andares pra baixo. Faz assim, tem muitos andares pra baixo, tá vendo? Andares pra cima. Depois eu mostro pra vocês com detalhe. Olha essa parte aqui. Ela é toda clara, vai quebrar alguns paredes pra deixar essa parte aqui ainda maior. Ó, não é linda? Ó, deixa eu mostrar mais aqui. Também dos espaços dela. Ó. Vão olhando aí. Calma. Aqui tem a cozinha que vai mudar também, vai ficar deixada toda branca. Vai quebrar pra cá, tem dispensa. Ali tem área de... Além daqui, tem essa área de serviço. Tá vendo? A casa é toda aberta. Aí eu vou quebrar essas paredes aqui, levar pra lá. Fazer todo um away. Aí tem muitos quartos. Ó, aqui tem mais coisa. Deixa eu mostrar. Vai ser um escritório. Aqui tem um banheiro. Óbvio que aqui a gente vai tampar essas janelas. Tá vendo? Vai que ser que aqui tem alguma coisa. Deixa eu subir mais pra cá. Nossa, cara. Ponto. Pra vocês entenderem. Deixa eu ver se não é. Ó, é a parte de cima. O chão, como é lindo. É uma casa toda... clara, sabe? Que é o que eu queria. Os quartos são gigantes. Aqui em cima, acho que são quatro quartos. Ó. Quarto de hóspedes. Trazer minha mãe. A gente vai fazer várias mudanças. Tem só sala aqui imensa. Ainda entre os quartos. Outro quarto de hóspedes. Aqui no... Mais banheiro ali. Ou o quarto dos filhos, né? Aqui, ó. Aí tem aqui que vai ser uma copa. Uma cozinha. Dentro dos quartos. Aqui mais um quarto. Tá vendo? Aí pro lado de cá. Aí vai ver que seria, ó. O meu quarto. É aqui, ó. Tá vendo? Aqui é grandão, viu? Porque aqui dá pra ver a piscina. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Ai, peste! A piscina que ele tem que aumentar mais pra cá também a piscina. Um pouco. Ó. Aí tudo isso aqui, ó. É o meu quarto. Deixa eu ver. Aí aqui que vai ser um closet gigante. Acabei tudo. É bem grande. Aí aqui o banheiro do quarto, ó. Ah, já, olha que linda. Ó. Diga aí. O banheiro chegou. Foi o que escolhi. Tudo lindo. Tá lindo? Ó. Aí os chuveiros. Quero mudar também esses chuveiros. Ó, pra vocês verem melhor. Diga que espetáculo. Tem o Mangorjo ou não tem? Tanto é que eu nem fui ver outras casas. Pra vocês terem noção, viu? Foi a primeira casa que a Simone fez amigo. É muito a sua cara. Não, na verdade, não foi a Simone, meu Deus. Foi, foi, foi. Aí quando eu vi... É lindo. Aí quem me ajudou... Quem nos ajudou, né? Porque na época que eu comprei, eles escolhi junto com o Lucas. Foi a Simone, que achou essa casa pra gente. Ela fez amigo. Tem a casa aqui a sua cara. Ó. Deixa eu mostrar aqui a parte de fora. Faz frio. Churrasqueira. Tem bastante espaço. Churrasqueira. Olha que lindo isso aqui, né? A parte da piscina. Diga. Não é lindo? Ó. E aqui... E a casa ainda tem mais espaço aqui pra baixo. Isso aqui tudinho ainda é meio aqui, ó. Que a gente não sabe o que vai fazer ainda, né? Tá vendo? Tudo isso aqui. Aí provavelmente fazer uma academia aqui. Provavelmente vai ser uma academia. Meio que com vidro. Eu não sei. Olha a piscina. Mas é muito linda. Ó. Tá vendo? Eu achei assim. Na parte de baixo, lá, tem mais quartos. O pessoal vai trabalhar, né? Aí tem... Aí tem mais quartos, né? Tem a copa. Tem um monte de coisa. Tem garagem. A casa é bem grande, velho. Bem grande mesmo. Aqui eu vou... Pretendo colocar um elevador, né? Quando minha mãe vier, não subir tantas escadas. Vendo aí. Tem os quartos. O banheiro. Outro quarto. O banheiro. Tá vendo? Aí tem a casa de máquinas. Aqui é garagem. Gigante é garagem. Você vem... Aqui, ó. Aí é isso. Você vem e dá de volta. Agora a casa é linda, né? Ó. Diz aí. Grandona, bonita. Aí vou fazer umas mudanças no jardim. E a rua é linda também. A rua é linda. As casas em volta é lindas. Tudo é linda. Ó. Aí eu fazia algumas mudanças no jardim. Plantar umas árvores. Na iluminação. Mexer em tudo, né? Mas só ano que vem. Então, eu vou fazer umas mudanças no jardim. Olha aí. E aí é o que vem.